O Estado de São Paulo precisa retomar aquele Estado que a gente se orgulhava lá atrás, que atraía as pessoas para empreender, atraía as pessoas em busca de esperança e de prosperidade. E perdeu com 28 anos de PSDB no poder. Chega dos mesmos, gente. Está na hora da gente enxugar a máquina, reduzir secretarias, cortar caros comissionados que só tem lá indicação política e não tem técnicos capacitados e priorizar a população. Sempre lembrando que uma população não é só feita de obras grandes. A gente precisa olhar para aqueles que mais precisam e não deixar ninguém para trás. É segurança pública, é saúde, é educação e é assistência social. Para pegar na mão, para dar o alimento nesse momento pós-pandemia, para dar capacitação, gente, socioemocional e profissional e dar o emprego no final da linha. O emprego é o melhor programa social e é o que vai fazer esse Estado retomar o rumo da prosperidade.